Série B 2022 Jogos de hoje, 8 de julho Round 1 OBA Let's go Vila Nova e Bahia 19 horas Com transmissão Sport TV e Premiere Round 2 Arena do Grêmio Let's go Grêmio e Náutico 21 horas e 30 minutos Com transmissão Sport TV e Premiere Se inscreva no canal E deixa o like no vídeo aí, meu consagrado! E aí